Jesus estava presente, não sou eu que estou dizendo, quem diz é a própria palavra de Deus, e ainda tem aí alguns filhos de chocadeira, porque quem não ama Nossa Senhora é filho de chocadeira, porque se você não é capaz de amar Nossa Senhora, você não vai ser capaz de amar a sua mãe, eu não sou filho de chocadeira, você é filho de chocadeira? Você é filho de chocadeira? Eu não sou filho de chocadeira, porque tem um bocado aí de pessoas que não sabem o que falam e ficam falando, desculpe o que eu vou dizer, Fico falando merda, mas olha, não adianta, como a mãe nunca, a mãe nunca desiste dos filhos, quando eles chegarem na porta do céu, se eles chegarem, a primeira pessoa que eles vão encontrar lá é Nossa Senhora carregando na mão deles e dizia, venha, aí eu quero saber o que eles vão fazer, na igreja primitiva estava a mãe presente, na igreja primitiva a mãe estava lá sustentando, para que o Espírito Santo de Deus pudesse renovar aquela igreja, e a igreja pudesse sair dos quatro cantos do cenáculo, para fazer um cenáculo, ou seja, um verdadeiro Pentecostes, onde os apóstolos fossem anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, e precisamos fazer da nossa vida um verdadeiro Pentecostes, onde nós possamos fazer essa experiência, que os apóstolos...